Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora fazer mais um bico hoje. Vou trabalhar nessa toalhinha, vou trabalhar com essa linha aqui da Cleia. Ela é fina, aqui, ó. 100% algodão e com agulha 1.25, que é essa daqui, ó. Uma tesoura pra me cortar o fio e essa toalhinha. Eu já fiz todo o caseado aqui na minha toalhinha, ó. Esse caseado também já tem o vídeo dele no canal e tem esse trabalho já de fita, que também já tem o vídeo no canal, pessoal. Então, bora lá! Vamos começar aqui com três correntinhas para subir, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos trabalhar aqui, ó, pontos altos por toda a carreira. Aqui, vem aqui... Ó, pessoal, eu desmanchei aqui porque tem que começar de cima aqui, ó, desse ponto, ó. Começa aqui, um ponto alto aqui. Dois aqui dentro, ó. Tá vendo? Vai um aqui... O próximo... Vamos trabalhar essa carreira com 82 pontos altos, ó, até o final. Aqui, pessoal. Essa carreira aqui vai ser toda de pontos altos e temos que ficar com 82 pontos altos aqui, ok? Terminei aqui minha carreira de ponto alto, subi aqui as três correntinhas, que vai ser nosso próximo ponto alto, né? E vamos trabalhar aqui 14... 14 pontos altos sobre cada ponto alto de base, tá? Feito aqui os 14 pontos altos, vou fazer uma corrente... Pular um ponto e trabalhar dois pontos aqui, sendo um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente... Uma corrente... Pula um ponto de base... E vamos trabalhar mais 14 pontos altos... Sobre cada ponto alto... De base... Terminei a minha carreira, ó... Subi três correntinhas, virei o trabalho e vamos trabalhar 13 pontos altos. Sobre esses 14, vamos diminuir. Então, vamos trabalhar 13... Com essas correntinhas que já contam o primeiro ponto alto. Feito os 13 pontos altos, vou fazer aqui duas correntes... E vamos trabalhar aqui dentro desse vezinho... Um ponto alto... Uma corrente... Outro ponto alto, outra corrente, mais um ponto alto. São três pontos altos... Aqui dentro... Com separação de uma corrente. Trabalho duas correntes... Vamos para o próximo grupinho de 14 pontos altos... E aqui, nessa parte do meio, vamos diminuir dois pontos... Um de cada lado. Então, vamos começar... Pula esse... Vamos começar neste... E vamos trabalhar aqui... Doze... Pontos altos... Porque aqui, nós vamos também pular um... Ok? Terminei minha terceira carreira... Uma, duas, três... Já subi minhas correntinhas... Voltei com meus pontos altos sobre os pontos altos... E a diminuição de um ponto aqui, tá? Agora, nessa aqui, vamos fazer aqui... Uma, duas... Correntes... E vamos trabalhar dois pontos altos aqui... Nesse espaço. Vamos fazer aqui mais uma, duas correntes... E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas correntes... Vamos pular para o próximo espacinho aqui do outro Vzinho... E trabalhar aqui... Esse grupinho de novo de dois pontos altos, duas correntes... Dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas correntes... Vamos pular para o próximo... Pular o ponto alto... E vamos trabalhar pontos altos sobre... Pontos altos... Até o final. Vamos fazer nossa próxima carreira... Assim... Sempre diminuindo um ponto alto aqui... E uma aqui... No começo, diminuímos só deste lado, ok? Terminei a minha quarta carreira, ó... Subi minhas três correntinhas... Vamos trabalhar... Aqui... Dois pontos altos, porque as correntinhas já contam como um ponto alto... Um... Um... Três... Dois... Quatro... Vamos fazer aqui, ó... Uma... Duas correntes... E vamos pular aqui, dois... Um... Dois... Aqui, no terceiro ponto, vamos fazer mais um, dois, três, quatro, cinco. O último, nós não vamos fazer porque é diminuição também, tá? Agora, vamos trabalhar aqui uma, duas, três correntes e vamos trabalhar um grupinho aqui. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes, nesse meio aqui, um ponto alto. Duas correntes, vamos trabalhar de novo nesse outro espaço. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Nesse meio, vamos trabalhar normal, fazendo nossas duas, não, três aqui, três aqui. Uma, duas, três correntes, pula um ponto de base e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Três correntes e vamos trabalhar de novo aqui nesse grupinho igual fizemos no começo. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Ó, vamos fazer até o final da nossa carreira. Terminei aqui a minha quinta carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, vamos para a próxima carreira. Fiz as minhas três correntinhas, eu subi minhas três correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntes e vou pular este ponto alto aqui, ó, vou trabalhar aqui dentro. Um, dois pontos altos nesse espaço aqui, vamos deixar assim, ó. Agora, vamos trabalhar mais. Ó, sempre diminuindo aqui, tá? Trabalhei os dois aqui, aqui eu pulei esses dois. Um, duas correntes. Um, dois, três correntes e vamos para esse espaço. Vamos trabalhar aqui nesse espaço igual fizemos aqui. Dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Dois correntes, dois pontos altos nesse lado. Dois correntes, dois pontos altos nesse espaço aqui de vezinho. Três correntes, vamos pular um ponto. Três correntes, vamos pular um ponto. Três correntes, ó. Pulando também, um ponto de cada lado. Ficando assim a nossa carreira. Terminei minha sexta carreira. Vamos para a sétima e última carreira. Espero que vocês estejam gostando. Já deixa aí nos comentários de onde tá vendo esse vídeo. Comentem e compartilhem, pessoal. Deixa o joinha no canal. Olha só. Agora aqui eu vou subir uma corrente e vou colocar um ponto baixo aqui nesse espacinho. Vou subir uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três, um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três correntes. Aqui, ó. Vai ficar com esse espicorzinho aqui nesse espacinho, tá? Ó. Agora, as três correntes. Vou vir aqui no meio. E tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Aqui eu vou pular um, dois. No terceiro. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vamos para esse espaço. Vamos trabalhar pontos pipoca aqui dentro. Aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Solta a laçada. Vou vir aqui, ó. No primeiro ponto aqui que eu fiz. E busco essa laçada lá por trás. Fecho. Vou fazer uma, duas correntes. Vamos trabalhar no mesmo lugar, mas um ponto pipoca. Um, dois, três, quatro. Solta a laçada. Vem aqui. Puxo lá por trás e fecho aqui. Uma, duas correntes. Eu vou trabalhar ponto pipoca aqui. E chegando aqui, vou trabalhar dois aqui dentro de novo, tá? Olha, pessoal, vai ficando assim. São dois grupinhos de ponto alto pipoca nesse espaço. Nesses aqui, que tem só um pontinho, você vai fazer só um. Tá vendo? Um grupinho de ponto alto, pipoca aqui, ó. E agora aqui, dois. Agora, vamos fazer três correntes. Vamos para esse espacinho aqui, ó. Aqui, um, dois. No terceiro, vamos fazer aqui um ponto baixo. E vamos fazer esse picôzinho aqui, ó. Com três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo no mesmo lugar. Três correntes. E vamos pular para o próximo motivo e trabalhar nossos pontos pipoca. Aqui. Com quatro pontos altos. Ó. Vai ficando assim, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que vai ficar o nosso bico prontinho assim, ó. Tá vendo? Vou fazer o meu aqui até o final. Prontinho. Terminei minha última carreira. Cheguei aqui, fiz os meus picôzinho. Aqui na última correntinha, ó. Coloquei aqui um ponto baixo. Vou colocar mais um ponto baixíssimo aqui. E faço, puxo a laçada e corto. Prontinho. Aqui por aqui. Nós esconde aqui, ó. Vem aqui atrás. Mais. Puxo. O fiozinho. Vou lá. Puxo de novo aqui por dentro, ó. Dá um nozinho. Dá mais um nozinho. Dá mais um nozinho. Obrigado. Obrigado. Prontinho. Que Deus abençoe todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.